Ok, Elvis, além de cantor, era um grande ator também, e dois filmes consagraram a carreira que ele comentou. Um era J House Rock, que em português chamou-se O Prisioneiro do Valky, e o outro era King Krill, que em português se chamou Balada Sem Verdes. Essa música é desse filme, o segundo que eu falei, e é uma música que eu nasci preferida do livro, é uma música, Chalk Trouble. . . . . . . I'm in love, I'm in love So don't want you, it's always Oi, galera! Hoje a gente pode dizer que é uma noite fria, mas aqui em cima é sempre quente É difícil não soar aqui Vamos lá então Colocaram um manita bem grande no chão Obrigado Kiss me quick Kiss me quick Why are we still at our best friend? Oh, hook me close And never let me go Cause tomorrow's can't be so unsafe And never let me fly and leave just her And kiss me quick And love me so And love me so And kiss me quick And it won't make my heart go crazy And love me so And love me so Yeah, I'll be there tonight when the last boy will say that you will make me never kiss me queen Tchau, tchau. Música 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 Amém.